Sejam bem vindos a mais um vídeo E no último vídeo de GTA RP vocês deram um apoio fantástico Vocês curtiram o é do primeiro episódio E dito isto e visto que batemos os 200 likes Hoje nós vamos trazer GTA RP anti-RP em servidores franceses Vocês acham que os servidores portugueses, os servidores Tuga já são cheios de anti-RP Cheios de jabradões Quando vocês virem os servidores franceses Eu acho que os servidores franceses são tipo os reis da jabradice Por isso sem mais demora já deixaste o like Vamos tentar bater outra vez os 200 likes para quem sabe um terceiro episódio E deixem aí nos comentários tipo servidores, países ou sugestões de outros vídeos que queiram ver aqui no canal Mas se quiserem continuar com essa série Deixar o like, subscrever o canal quem for novo Porque eu tenho a certeza que tu que estás a ver o vídeo és novo no canal Por isso sem mais demora eu hoje vou oferecer um prémio aqui com o patrocinador do vídeo 2 Por isso sem mais uma hora já anda aqui ver o prémio Ora malta, o patrocinador do vídeo 2 é aqui a nossa Ineba E no vídeo 2 eu vou-vos oferecer um código aqui de... Vamos procurar Fortnite, ok? Vocês como podem ver vocês têm bundles desde 20 cêntimos Tipo qualquer destes bundles pode ser ativado Tem que ter atenção ao país, ok? Porque alguns bundles só podem ser ativados em certos países Vamos comprar aqui o Mars na Delta e vou dar um código para vocês Portanto vocês aqui vão ter vários compradores para o artigo que querem Vocês clicam em comprar Depois metem finalizar encomenda Caso queiram logo finalizar Aqui vocês têm vários métodos de pagamento desde carteira da Ineba Paypal, Multibank, cartão de crédito, pagar por telemóvel Ou até American Express, mas isso obviamente ninguém usa Depois aqui no código de desconto Vocês podem usar o meu código de desconto que é GOMCAS3 Obviamente quanto maior for a compra maior vai ser o desconto Ok? Por isso sempre código GOMCAS3 e depois é só meterem em continuar Eu vou deixar os links na descrição para vocês poderem registar-se e fazerem compras através desse link E assim vão-me ajudar bastante Pois quando tiver o código comprado Vocês metem aqui resgatar produto Ele vai só fazer aqui uma segurança E está aqui a chave Confirmam que é Epic Games é a plataforma Confirmam que o vosso servidor é Europa E metem ver a chave E está aqui a chave Quem quiser aproveitar Está aqui um código Quem resgatar este código vai aos comentários e comente Fui eu para ele saber quem é que foi o sortudo que resgatou este código E agora sem mais noras vamos então para o vídeo Aí está a primeira vítima Como caraco Parzón 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 Onde é que é o hospital? É no nenhum sítio? Não sei Sorry Parzón 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 Acalado Caralho O cara de entrada é logo assim Eu vou sair deste vídeo a saber falar francês Está bem? Corre, 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 corre Ah Caralho Caralho Ah 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 Pois é Pois é Ah 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 Calado Ah 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 E que tal Imos todos ao KFC comer um hambúrguer? Que que tu achas? Queres ir ao KFC? C 나서 Ah Ah Ohlala Ah 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 Ai que eu vou te lixar NITO AQUI Olha ai oh cabalo Manda nova chão de sítio Oh caralho Tu não levas um sítio Oi Perdoo Ah me mataste Tu me mataste aquele gajo eu vi Oh maa What What the fuck A bec da pizza What the fuck No final vai ou não vai isto Já foste irmão já foste Quer dizer eu já fui What the fuck Ah vou morrer Não a bec está quieta a bec Está quieta a bec Né senhora Olha ai tu aleijas Ei morri Ah Morri Ai Estás fudido Estás fudido Ai Estás fudido Vou te queimar vivo Vou te queimar vivo E a ti também Ai Ai o que meu Perdoo 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 Bonjour madame Bonjour Ah Estás mesmo prontinho Estás mesmo prontinho Oh A bec Ai 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 Ficha, anda cá a beca que acabou de f... Vai jogar com ela... É mesmo a mesma. Ah, Natão! Acelera... Aí estão as minhas próximas vítimas. Perdão! E tu também. Ele até morre. Perdão, perdão, perdão. Perdão, mano. Estou até boas. Este carro é bom, mano. Afinal. Perdão. Ei, pai. Isto foi 2 e 1. Isto aqui foi bom, pai. Isto foi muito bom. Qual é o seu nome? Meu nome é Pablo. Eu quero que você diga... Goncache na chope. Três bem. Goncache? Goncache? Não. Chope. 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 Ele é... Chope. Sim. Ok. Você é bom. Você é bom. Você é francês. Três bem, três bem. Três bem. Baguete, francês. Não sei se vende. Ai, caralho. A sorte é que as caras não andam nada. Ah, velho. Caralho. Ai, cabra. Ai, cabra. Ai, cabra. Há cáris aqui dentro. Oh, frérou. Oh, frérou. Oh, frérou. Oh, frérou. Oh, il n'y a pas moyen de trouver l'impulance. Taca lado. Não, não. O que é que é um frérou, cabra? É débilement, é. Di bola, mano. Ah, então ele está melhor para dizer um frérou. Oh, frérou! Frérou! Oh, yes. Oh, frérou. Oh, frérou. Oh, t'as se fudendo. Tá se fudendo. Ah, dá-me tapar! 5.000, eu posso te passar 10 minutos. Oh, ele me tapar, ele me tapar! Ah, vas-y! C'est quem me tapar, vas-y! Oh! Tuê-la, tuê-la! Oh! Como é que tu estás bem? Ça va? Ouai, ça va! Vas-y, eu te passo! Oh, que mal? Isto é assim? Oh! O que é que és tu? Ei, Jabardão! Ah, batendo o carro vermelho! Jabardo! Ei, Jabardo! Ei, Jabardo! És mesmo Jabardo! Estás fudido! Anda cá, Jabardo! Já estava, já estava! É melhor fugir! Limpa-te assim! Tio, limpava-te! E a ti também, ó! Hehehehe! Oh, 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 oh! Tau! Tau, estamos em casa! Faz o que tu queres! Ah, anda! Mais! Gorgas! Ou na boutique! Ou na boutique! Deportnite! 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 Tau! Oh! Tau, Tau! Tau! Tá! Tau. Tau! Tau! Tau poder! Já!